Eu tô sem calça, me perfeita. Me dá calça, não vou dar calça não, acabou. Não vou dar não. Eu vou pegar um esfriado nas pernas, como é que eu vou assuar o joelho? Mas é um perfeito idiota. O que é isso? Perfeito aqui é só o senhor. Obrigado. Não vai não, não provoca não. Não me provoca não. Eu tô com as pernas espirrando, as pernas tá espirrando. É problema seu. Você precisa ter paciência com ele. Você acha que o Didi faz isso por quê? Ele não faz por mal ele, sem querer. Não, é de propósito mesmo. É de propósito mesmo, tá vendo aí? Não merece perdão não, rapaz. Tu não merece perdão não. Aliás, aliás, eu tenho uma ideia muito boa pra você, rapazinho. Tu vai ficar aqui no quartel, vai passar uns três dias de folga sem sair daqui do quartel. Vai ficar aqui. Agora, nós quatro aqui, vamos sair, aproveitar bastante a folga, curtir bastante. Você não vai sair do quartel 49. E pra ter certeza... Eu aceito a ordem do senhor. Eu aceito. Se o senhor mandar fazer, eu faço. Eu sei que eu mereço isso. É assim que eu gosto. Pra aprender a cumprir a ordem. Ficar sem calça, preso aqui, tá? É isso aí. 49, se apresenta, se despede. Pode. Vem dar calça aqui. Vamos lá, vamos lá. Faleiro. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Pessoa que fugia, ah. Pessoa que me enganava, ah. Essa pessoa... Vai me enganar, não. Não vai sair do quartel. Ah, tem mais uma outra coisa, 49. Pra mim ter certeza de que você não vai conseguir fugir do quartel, a sua calça vai ficar comigo. Ninguém vai apanhar. Acabou. Tá aqui. Olha. Tá feio isso aí. É ele amanhã. É ele amanhã. Tá feio. Acabou. Ninguém... Pode largar a calça. Pode largar a calça. Sargento. O que que é? O 49 é um amigo da ponte safena. Isso. Com safena? É. O que? Ele operou o coração? Não, senhor. Amigo da ponte safena. É, é legal. É amigo do pente. Do pente legal mesmo. E ele, libera o homem. Deixa o cardealzinho fazer um pinotezinho. Deixa ele comer umas albiches por aí. Você não vê o que eles fazem, né? Mas sempre ainda não tem 3G de ponte aí. Não, não vai ficar aqui, não. Tanto que... Ué, o que que é aquilo lá? O... O sargento é... Hum... Ah, o rapaz. Viu o quê? Viu o quê? Vigoroso... Vigoroso soldado. E disse-o muito bem. Mas não vai sair do quartel, não. Vai ficar aqui. E não adianta ficar aí com essa carinha de boi-sonso de Smith e Smith... Vai calma, vai calma. Para, para. Essa cara de boi-sonso, não, rapaz. Tu não vai sair daqui, não. Aliás, 49, sai. Sai do quartel, se tu é homem. Sai por aí sem calça. Sai, eu quero ver tu sair. Eu não posso, tô sem carro. Pois é, sai, se tu é homem. Eu quero ver tu sair do quartel sem calça, 49. Vai ficar aqui, ó. Essa carinha de boi-sonso, não, bicho? Rapaziada, quando ele dá uma colher... O que que é? Pode dar uma colher de chá pra ele, né, Sérgio? Não gosto desse inuação, não. Ele dá pra mim, mete minha mão na cara, tá? Tá, mas não precisa de tanta agressão comigo. Eu tô sem carro, sabe? Ih, vai ficar. O que que é? O que que tu tá querendo? Se você quer brigar, diga. Eu não quero. Não vai me dar calça, não? Não vou andar, não. Não vai dar, não. Eu tô quieto. Não vai ficar sem calça. Vai, não? Não vou andar, não. Porrada! 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 Calma, 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 não faz isso, não. Eu, 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 eu... Você provocou! Você provocou! Eu sei que o Didi faz certas coisas que o senhor que não devia fazer. Se eu tenho errado, certas coisas que ele não devia fazer. Como outro dia ele pegou o cornão da sua botina, né, pintou de vermelho. Fazia aquele espaguete ao suco que o senhor comeu. O pior que eu sou com o meu, com o meu cordão, não. Justamente eu sei que o Didi botou pó de nico no talco do senhor, que eu fiquei. Eu sei que tudo isso, botou laque no seu desodorante, eu sei. Com o braço durão, assim, né? Ficou fortinho, podia nem andar depois. Inclusive eu queria pedir desculpa em nome de tudo, quando ele botou óleo de risco pra sua salada. Ui, ui, que coisa horrível aqui dentro de mim, na consolação. Meu Deus, que horrível. Mas ele faz tudo isso impensadamente. Tá bom, tá bom. Eu sem querer, ele nem sabe o que tá fazendo. Eu quero encher o saco dele. Tá vendo, tá vendo aí? Tá vendo aí? Roda! Olha isso, cara. Tá vendo bem o que é que você fez, hein? Você provocou isso tudo. 49? Você conseguiu me irritar. Irritar! Ai, meu Deus, a Rita tá irritada. Tem mais uma outra coisa. Não vai brincar aqui comigo, não. O estrago aqui que você fez, Fernando, aqui na sala do comando, eu vou descontar do seu soldo. Como? Do seu soldo. Ai, meu Deus. Ele vai descontar do meu soldo. Ele tá dentro, vai descontar do meu soldo. Agora tu não vai sair, não. Tu vai passar os três dias de folga aqui dentro. Aliás, arranjei uma pior pra você, 49. Tem guarda-chuva aí que ele tá me cuspindo todo. Tá vendo isso aqui? A sua bela calcinha, 49. Tá. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ah, ó. Tá tudo aqui. Ah, acabou. Você arranjou uma piora agora. Tá tudo aqui, ó. O script do ti-ti-ti. Tá bom. Você provocou, não provocou? Vai ser pior pra você. Não vai ficar só detido, não. Tu vai ficar preso agora, entrando aqui. Calma, calma. Calma que eu tô calmo. Calma, calma. Sargento. E aproveita que eu tô calmo. Sargento. Eu tô calmo. Solta o Didi, Sargento. Deixa ele. Solta ele, Sargento. Sargento, olha. Cada um de nós fica um dia preso pelo Didi. É, eu fiz três dias preso no lugar dele. Sargento, faz o seguinte, eu fico sem beber, eu fico sem beber. Eu juro que eu não bebo uma semana. Uma semana sem beber, rapaz. Não, eu faço pior. É? Sargento. O que que é? Eu até bebo um litro de leite. Não, leite não. Não faz isso. Não bebe leite. Leite não. Se eu ver o sacrifício, ele vai beber leite, Sargento. Vai beber leite? Sabe a minha resposta? Não, Sargento. Sim, Sargento. Qual? Não. Ele está calmo. Quando ele está calmo... Vocês não conhecem a ira do pincel. Verão agora. Sargento, Sargento, Sargento. Sargento, Sargento, Sargento. Quando ele está calmo, é perigoso. O senhor não pode também receber essa pomba e gira assim não, Sargento. Calme-se. Alô, é? Olha, eu não... É, da enfermaria? Enfermaria? Uhum. Olha, manda um pelotão de choque aqui na sala do comando. Iro. É, um pelotão de choque. Mas... Hein? Para pegar o maluco. Maluco? É, é um cara que ficou maluco aqui, um débil mental. É, é um doido varrido. Hein? Como conhecer? É fácil. É só chegar aqui e pegar o cara que estiver sem calça aqui. Como? É. Chega aqui, pega o sujeito que está sem calça. Leva o manicômio sem calça. Sargento, desculpa. Está consumado o fato. Sim, senhor. Eu só queria pedir licença para dar uma palavra. Vai ponderar, soldado. Não, não vou ponderar. O senhor sabe que eu tenho o maior respeito pelo senhor. Muito bem, dá-lhe. O senhor pincel, eu tenho o maior respeito pelo senhor. Fala, meu filho, fala. Mas acontece o seguinte. É, hoje realmente o Didi precisava sair. Aí, daí. Eu vou explicar para o senhor. O senhor sabe que o Didi tem poucos parentes. E o que é que eu tenho com isso? Um dos poucos parentes que ele tem é uma vozinha. Uma pobre vozinha. É a única que manda presente do Natal para ele. Ele dá isso, senhor. Aquela vozinha que manda ovinho de Páscoa para ele. Você lembra da Páscoa? Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo da Páscoa. Eu estou ouvindo da Páscoa. Ele deu até a metade do ovinho para o senhor. Lembra? Isso. Lembra disso, senhor? Olha aí, o que é que eu tenho com isso? Ela foi bolídea em Pinho. Eu adoro bolídea em Pinho. Isso. A velhinha faz rosquinha. Ei, a velha faz cada uma rosquinha. A velha, a vó dele é boa. Faz cada uma rosquinha. A rosquinha da velha. Não é a vó do 49 que serve. Mas acontece o seguinte, que ele está com trauma. Por quê? O senhor não entende. Ele está fazendo isso pela loucura de trauma. Fala, fala que aconteceu. Fala, fala que aconteceu. Fala, fala que aconteceu. Fala, fala que aconteceu. Se ele falar, o senhor vai se... Eu vou falar. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. 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 A vózinha dele. Fala. Mãe da vózinha. É. Te mandava a rosquinha. Fala. Ela morreu. Ela morreu? Ela morreu, mochado. Eu fiz ela do que eu. E a polícia. Pensou que me pegava. Pensou que me pegava. É a verdade. E a polícia desculpiu quem matou a velha. A polícia desculpiu quem matou a velha. A amizadeza do que... Eu acho que há certos momentos cruciantes na vida do homem que nem um revolver resolve. Eu acho que nessa parte do problema... O que é que tá sem causa aqui? Ele! Boa! 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 Boa!